E aí, beleza galera? Hoje estou trazendo pra vocês mais um tutorial de Headstone. Tô trazendo aí aquele elevador que eu já trouxe no canal, mas agora ele está funcionando nas novas versões. Eu vou estar ensinando como que faz, beleza? E agradecer aí também a galera da comunidade que deu essas dicas lá pra estar voltando a funcionar. Está aparecendo o nome aí na tela, beleza? Então é um tutorial bem bacana, acompanha com atenção pra não se perder. Então, bora pro vídeo! Antes de começar aqui, eu vou mostrar pra vocês como está funcionando aí agora o elevador nas novas versões. Vou estar vindo aqui, ó. Entra aqui no elevador, bem bacana. Entrou. Podem ver aqui agora, essa opção que os pistões levavam a gente pra cima, não tem mais nessas novas versões. Os pistões só levantam um bloco. O que levanta aqui a gente é o vidro, porque o pistão empurra ali pro vidro e vai levando a gente pra cima. Então vamos estar fazendo aqui. A gente fica no cantinho, vai aqui, clica no botão. Clicou no botão, a gente vem aqui na frente, ó. E podem ver que está levantando, ó. Com uma rapidez incrível. E a gente já está aqui em cima, galera. É bem bacana mesmo, então já vale aquele like e compartilhe com seus amigos, beleza? E como que faz pra descer agora aqui do elevador? É muito simples. Você vem aqui nesse túnel aqui, ó. Que a gente faz. E pula aqui, ó. Que vai ter uma água que vai amortecer a queda. E você vai sair aqui sem levar dano aí se você estiver no sobrevivência. Então, bora pro tutorial. Como que você vai fazer pra escolher a altura do elevador? Pra que todo o sistema dê certo. A altura mínima é de seis blocos de altura, beleza? Então, com seis blocos aqui já dá pra estar fazendo um elevador. Mas se você quiser fazer maior que seis blocos, você conta aqui, ó. Seis aqui, né? Sete, oito, nove. E aqui, no dez, aqui dá pra estar fazendo outra altura de elevador, beleza? Então, você conta três blocos. E o quarto bloco, você escolhe a altura. Tipo aqui. Aqui tá no dez. Eu quero mais que dez. Eu conto onze, doze, treze. Aqui no quarto bloco é a altura que eu quero. Que seria quatorze. Eu vou estar fazendo com dez de altura esse elevador pra estar mostrando pra vocês. Beleza? Vamos estar começando aqui, então, o nosso elevador. Eu vou estar fazendo por partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai estar utilizando pistão grudento, pistão normal e blocos aí da sua preferência. E obsidiana, um bloco que o pistão não mova, beleza? Vamos pegar aqui o pistão grudento. Vamos estar colocando dois de lado assim, no local que você escolha aí. Assim. E agora dá pra estar colocando dois pistões virados pra cima, desta forma. Agora pega o bloco que você escolheu e coloca em cima. Você vai fazer essa sequência até a altura que você escolheu. Beleza? A minha altura que eu escolhi é de dez blocos de altura. Vamos estar fazendo aqui de novo. Da mesma forma, coloca os pistões de lado. E os pistões normais virados pra cima. E coloca de novo aqui. Depois que eu terminar, eu volto. Agora aqui na parte final, aqui ó. Aqui é o nove. Eu quero fazer com dez de altura. Aqui nessa parte final, a gente faz assim. Coloca o bloco que a gente escolheu só na parte de trás. E agora aqui na frente, pra que os pistões não levantem os blocos. A gente coloca essa obsidiana aqui, ó. Essas duas aqui. Dessa forma. E daí não vai estragar o sistema quando a gente funcionar. Porque a obsidiana vai segurar todos os blocos e os pistões. Não vão poder estar levantando além dessa altura. Beleza? Então por isso que a gente utiliza essa obsidiana. Agora o que a gente vai estar fazendo? Vamos levantar duas colunas do lado aqui, ó. Com dois blocos. Um, dois. Um, dois. Até dar a altura aqui certo, ó. Vamos levantar aqui. Até dar dez de altura. Bem certinho. Aqui. E agora vai estar levantando desse outro lado aqui também. Depois que eu terminar, eu volto. Já levantei aqui as duas colunas. Depois de terminar, vai ficar dessa forma aqui, ó. As duas colunas com dois blocos. E agora a gente vai estar passando para a parte do redstone. Agora aqui, a gente vai vir aqui atrás do elevador. E a gente vai estar utilizando blocos aí da sua preferência. Laje. Repetidor de redstone. Redstone e alavanca. Beleza? Vamos pegar aqui a laje. Vamos estar colocando aqui. E nesse local aqui, a gente coloca redstone desse lado. E do outro lado, a mesma coisa. Vamos lá. Vamos estar colocando uma laje aqui. E redstone aqui, ó. Aí. Agora a gente pega um bloco da nossa preferência. E faz assim, ó. Coloca aqui. Ó. Deixando afastado um bloco do pistão. Para ficar essa partinha aqui. E nessa partinha, a gente vai colocar o repetidor no level máximo. Ó. Mexe ele assim. Não se esquece. No level máximo. Você coloca dois repetidores assim. Agora na parte de cima, ó. Para estar escondendo ele. Você coloca novamente dois blocos. Assim. E agora vai estar fazendo a mesma coisa aqui em cima. Beleza? Entre os blocos, a gente vai estar colocando dois blocos aqui, ó. Entre os pistões. Vamos colocar dois blocos. Aqui. Aqui também. E aqui. Aqui em cima já não precisa. Porque aqui é a parte final. Então, entre os pistões, a gente coloca um bloco. Agora vamos estar colocando repetidores em todos esses locais. Vamos colocar aqui no level máximo. Agora vamos estar pegando a laje. E vamos estar fazendo em todos aqui. Ó. Aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Vamos estar colocando a laje aqui. Aqui em cima também. Nessa partinha aqui, ó. Aqui está o pistão na parte de cima dele. Colocar aqui. E aqui em cima. E do outro lado a mesma coisa. Vamos fazer aqui. Sempre nesse pistão de trás. Aqui. Aqui. Nesse outro aqui. E nesse último aqui. Pronto. Já coloquemos as lajes assim, ó. Ficou dessa forma. Agora a gente vai estar pegando um bloco aí. Da sua preferência. E vamos estar colocando atrás aqui da laje, ó. Para estar escondendo essa parte dos repetidores. Vamos estar fazendo a mesma coisa que a gente fez embaixo. É bem simples. Ó. Vamos fazer assim. E agora a gente vai estar escondendo todos. Beleza? Aqui também. E é só fazer essa parte aqui. Desse jeito. Eu vou esconder aqui. Depois que eu terminar. Eu volto. Beleza? Ó. Já terminei toda essa parte, ó. Podem ver que legal ficou já. Nessa parte aqui de cima, ó. Podem ver que está aparecendo o repetidor. A gente tampa aqui também, ó. Esconde essa parte aqui, ó. Aí. Já escondi. E agora vamos estar fazendo outra parte aqui. Vamos vir aqui na frente do elevador. Nessa parte aqui, ó. Desse lado. Aqui. A gente vai começar. A gente pega outro bloco. Eu vou pegar outro bloco para deixar mais colorido. Mais informativo para vocês. Vamos estar fazendo assim. Coloca um bloco aqui. Desta forma. Quando tiver um bloco, vai sempre vai ter um repetidor. Desse jeito aqui, ó. Ó. Assim. Ó. Então, você colocou o bloco. E vai estar colocando um repetidor aqui. Não mexe nele. Deixa ele desse jeito. E agora vai estar pegando o redstone. E vai estar fazendo assim. Coloca aqui. Aqui em cima também. E vai vindo, ó. Vai completando o redstone. Nesta parte é a mesma coisa. Você coloca um repetidor. Quando você coloca o repetidor. Você coloca um bloco na frente. Desta forma aqui. Beleza? E aqui embaixo. Pode ver que está sem redstone. A gente completa com redstone. Vamos estar completando aqui. Completemos aqui de redstone. Vamos aqui de novo. Faz essa sequência. Desta forma. Que você não vai se perder. Pronto. Aqui já fizemos. Em cima do bloco. Coloca redstone. E vamos indo aqui de novo. Cheguemos aqui desse lado novamente. Então a gente faz. Coloca o repetidor. E coloca um bloco na frente. Aí. Agora de novo. Coloca redstone. Aí. E vai fazendo essa sequência. Quando tem repetidor de um lado. Vai ser do outro. Então esse lado já teve. Agora a gente vai fazer desse lado aqui. Vamos fazer aqui de novo. Aí. Aí. Aqui. Agora a gente vai colocar de novo. Repetidor. Aqui. E um bloco na frente. Então é uma sequência bem simples. Tá? Coloca aqui. Pronto. Vai ficar desta forma. Vamos colocar de novo aqui. Repetidor. Repetidor não. Redstone. Coloca aqui. Vamos fazer a sequência. Estamos no finalzinho já. Vamos fazendo. E cheguemos aqui novamente. Aqui a gente vai estar colocando. Um repetidor. Aqui na parte final. E. Um bloco. Como sempre. Então ficou essa sequência aqui galera. Ó. Já fizemos toda essa parte. Agora vamos estar pegando. Novamente aqui a laje. E vamos estar fazendo assim ó. Vamos descer aqui embaixo. Podem ver aqui. Que tem esse espaço vago aqui ó. Entre. O amarelo e o outro. A gente vai estar colocando. Uma laje. Bem assim ó. Desta forma aqui. E em cima dessa laje. A gente vai estar colocando. Redstone. Ó. Para ficar tudo ligado. Vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. Ó. Vamos colocar a laje e o redstone. Desta forma aqui. Podem ver aqui ó. Ficou um bloco amarelo. Uma laje. Uma. Um bloco amarelo. E laje. E depois aqui. Um bloco amarelo de novo. Então é uma sequência simples. Vou olhar aqui de longe. E agora desse outro lado. A mesma coisa. Então vamos vir aqui. Ó. Podem ver que tem um lado vago aqui ó. Nessa parte aqui. A gente vai colocar uma laje. E vai estar colocando redstone. Aí. Vamos passar aqui esse bloco amarelo. E aqui em cima tem outra parte vaga. E a gente coloca uma laje. E redstone em cima. Aí. E aqui em cima. Não precisa mais ó. Aqui já é a parte final. Tá. E tá tudo certo. Então vou dar uma olhada aqui de longe. Mostrar pra vocês. Olha a sequência que ficou. Ó. Olha que legal que ficou. Podem ver aqui ó. Aqui não tem repetidor. Aqui em cima vai ter o repetidor. Com o bloco. Aqui não tem. Aqui em cima tem. Então é bem simples galera. Agora vamos para a próxima parte. Agora aqui a gente vai estar colocando o repetidor. Pra tá funcionando aí nas novas versões. É muito importante colocar esse daqui agora. A gente vai estar colocando aqui ó. O primeiro aqui embaixo. No segundo aqui ó. Deste lado aqui ó. Olha aqui de frente. Deste lado. Beleza. Vamos estar colocando aqui ó. Quebra aqui né. Quebrou. Você vai estar colocando ele virado pra lá. Assim. E vai contar aqui. Um. Dois. Três. Desta forma aqui ó. Vai estar deixando sempre assim. Vamos vir aqui em cima. Pula esse. Vai no de cima. Vai estar fazendo a mesma coisa. Coloca de lado. Vai contar. Um. Dois. Três. Vai estar deixando assim. Também. Vai pular aqui. Pulou esse daqui. Ó. Já acabou aqui. Então não precisa mais ó. Deste lado já tá feito. Vamos vir aqui desse outro lado. Aqui a gente começou. É. No segundo. No outro lá. A gente vai começar no primeiro. Vamos vir aqui ó. Vamos começar agora. Deste lado no primeiro. Vamos colocar aqui ó. Coloca aqui. E coloca no. Vamos ver. Um. Dois. Três. Aí. Vamos vir aqui em cima de novo. Ó. Aqui. Não precisa. Pula um. Coloca aqui no de cima. E aqui vai colocar. Colocou. Vai contar. Já conta como um. Um. Dois. Três. Vai estar deixando desta forma. Pulou esse. E aqui em cima agora. É o último. Colocou. Vai contar um. Dois. Aí ó. Um. Dois. Três. Beleza. Então sempre vai estar deixando aqui ó. Um. Dois. Três. Desta forma aqui. Agora você confere se está todos os repetidores certinho. Beleza. E outra coisa que tem que conferir. É se a obsidiana está aqui ó. Se está certinho. Agora a gente vai estar fazendo o teste. Para ver se está funcionando. Para fazer o teste é muito simples. Bom ó. Vamos dar um giro aqui ó. Está tudo certinho. Está tudo conectado. Agora a gente vai descer aqui embaixo. Vamos estar pegando a alavanca. Vamos vir deste lado aqui ó. Aqui é a frente. Então vamos vir deste lado. Aonde está esse. Headstone aqui. A gente vai quebrar o bloco do lado aqui ó. Assim. E vai estar colocando. A alavanca. Então agora você conferiu aí. Se está. Certinho lá em cima. A obsidiana. E viu aí. Se está tudo certinho. Os repetidores. Agora a gente vai fazer o teste. Se ligar tudo aqui. Está funcionando. Vamos apertar aqui agora. Ó. Está funcionando certinho. Pode ver que nada bugou. Todos os pistões subiram para cima. Bem certinho. Então está funcionando. Agora a gente vai estar fazendo. Essa parte aqui da frente. Vamos desativar aqui. Vamos quebrar. Tampa aqui. Agora a gente vai estar fazendo. O sistema aqui. Para estar ativando. O elevador. Aqui na frente. Agora aqui a gente vai estar utilizando. Um bloco da sua preferência. Laje. Headstone. Comparador de headstone. Repetidor de headstone. E tocha de headstone. Vamos fazer aqui. Vai vir aqui ó. Na frente do elevador. Vai estar fazendo. Um quadrado. Dois por dois. Com três de profundidade. Bem aqui ó. Vamos estar abrindo aqui ó. Com três de profundidade. Dessa forma aqui. Então você fez um quadrado. Dois por dois. Com três de profundidade. Vai descer aqui. E vai estar quebrando aqui para frente. Mais três blocos. Um. Dois. Três. E vai estar limpando aqui agora ó. Vamos fazer. Assim ó. Aí. Pronto. Ó. Você abriu mais aqui. É. Dois por dois. De três aqui ó. Então ficou. Desse jeito aqui. Agora vamos estar abrindo aqui do lado também ó. Vamos quebrar mais uma fileira. Dessa forma aqui ó. Até lá no final. Para deixar um espaço grande aqui. Para estar fazendo o sistema. Aí ó. Ficou desse tamanho. Agora a gente vai estar fazendo aqui o sistema. Vamos estar pegando aqui esse bloco. Bem debaixo aqui ó. Do elevador. A gente vai estar quebrando esse bloco aqui. Dessa forma. Vamos estar quebrando esse daqui. E vamos fazer uma escadinha assim ó. Dessa forma aqui ó. E aqui em cima. A gente já coloca redstone. Bem debaixo aqui do elevador. Dessa forma. E vamos descer até aqui ó. Aí. Desceu aqui. A gente vai estar colocando os comparadores. Vai colocar um aqui. E outro desse lado aqui ó. Eles virado para lá ó. Dessa forma. Beleza. Vai estar colocando redstone aqui. Colocou redstone. Vai estar pegando um repetidor. Vai estar colocando aqui. E na frente dele um bloco. Assim. E tocha do lado ó. Uma tocha. Pronto. Vai estar pegando redstone novamente. Colocando aqui. Vai estar pegando um. Mais uma vez o bloco. E vai colocar aqui. E uma tocha em cima. Ó. Escutou esse barulhinho. É que o sistema está funcionando. E a tocha apagou. É que está tudo certo aqui embaixo. Beleza. A gente já pode sair daqui ó. Vamos sair daqui. Pronto. Então. Essa parte aqui. De sistema aqui debaixo. Já terminemos. E agora a gente fecha aqui com. Laje aqui. Da sua preferência. Para esconder o sistema. Já escondimos todo o sistema. E agora a gente vai estar fazendo a parte final aqui. Do nosso tutorial. Agora aqui para estar finalizando. A gente vai estar utilizando. O botão. Painel de vidro. Uma porta. E outro bloco aí. Da sua preferência. Vamos fazer aqui então. Aqui ó. A gente vai estar quebrando esse bloco aqui ó. Esse segundo bloco. Quebrou. E aqui a gente vai estar colocando o botão. Para esse lado de dentro. E aqui a gente vai estar colocando esse vidro. Dessa forma aqui ó. Aqui. E aqui de lado ó. E vamos estar quebrando aqui ó. Esse vidro desse jeito aqui. Que a gente deixou. Vai ser a referência. Tipo a gente. Aperta o botão. E corre aqui ó. E encaixa bem certinho aqui. E a gente vai estar subindo para cima. Vamos estar colocando a porta aqui ó. Coloca a porta do lado de fora. Assim. Ela vai abrir. Tá? Vamos deixar ela aberta. E agora a gente vai estar completando aqui. O painel de vidro aqui ó. Vamos estar fazendo o painel de vidro. Pronto. Aqui já fiz o painel de vidro. Tudo. Vamos fazer uma partinha aqui em cima. Para estar ficando aqui depois de subir. Dessa forma. Aí. Aí galera. Depois de pronto. Dá para você estar fazendo uma decoração. Ó. Pode ver que esse azul aqui ó. Eu deixei bem bonito. Eu até coloquei o sistema de descer nele ó. Que é o sistema de água. Se vocês quiserem aprender como que faz esse sistema. Vai estar aparecendo um vídeo aqui no cantinho. Para vocês clicarem e estar indo lá assistir. Lá no finalzinho do vídeo. Eu ensino como que faz para descer. Beleza? Então se vocês quiserem aprender. Só clica no vídeo aqui no cantinho. Beleza? Então aqui tem os dois modelos já que eu já fiz. E vamos lá no nosso modelo aqui. Para estar testando ó. Eu fiz uma decoração simples. Só para mostrar para vocês. Olha que bacana que ficou. Depois eu vou estar fazendo uma casa ali em cima. Para deixar mais legal. Beleza? Então. Vou estar abrindo a porta aqui. Vou estar vindo aqui no cantinho. E vou clicar no botão. E já vou vir aqui no cantinho. E vou estar subindo lá para cima. Com a rapidez bem legal. E é isso aí galera. O vídeo de hoje. Era ensinar vocês a fazer esse elevador novamente. Nas novas versões. Mas agora está funcionando. Beleza? Então é isso aí galera. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. E compartilhar com seus amigos. Beleza? Olha. E se você quiser decorar. Dá para você decorar. E deixar igual aquele azul ali que eu fiz. Que ficou bem bacana. Então esse elevador está funcionando aí. Nas novas versões. E é bem bacana de estar fazendo. E não é tão difícil de fazer. Beleza? E se você gostou muito do canal. Já deixa aquele like e compartilha. Não se esquece. Me sigam lá no Twitter galera. Beleza? Então. Falou. E até o próximo vídeo. Participe da nossa comunidade do Google+. Link na descrição. Fui.